A Rádio Legal apresenta 30 minutos só de música Neste programa apresentaremos músicas brasileiras interpretadas por Gonzaguinha Vamos ouvi-lo Primeiro você me azucrina, me entorta a cabeça e me bota na boca um gosto amargo de fel Depois vem chorando desculpas, assim meio pedindo, querendo ganhar um bocado de mel Não vê que então eu me rasgo, engasgo, engulo, reflito e estendo a mão E assim nossa vida é um rio secando, as pedras cortando e eu vou perguntando até quando São tantas coisinhas miúdas roendo, comendo, arrasando aos poucos com o nosso ideal São frases perdidas num mundo de gritos e gestos, num jogo de culpa que faz tanto mal Não quero a razão, pois eu sei o quanto estou errado e o quanto já fiz destruir Só sinto no ar um momento em que o copo está cheio e que já não dá mais pra engolir Veja bem Veja bem Nosso caso é uma porta entreaberta Eu busquei a palavra mais certa Vê se entende Vê se entende o meu grito de alerta Veja bem Veja bem É o amor agitando o meu coração Há um lado carente dizendo que sim E essa vida da gente gritando que não Veja bem Veja bem Veja bem Nosso caso é uma porta entreaberta E eu busquei a palavra mais certa Vê se entende o meu grito de alerta Veja bem É o amor agitando o meu coração É o amor agitando o meu coração Há um lado carente dizendo que sim E essa vida da gente gritando que não É o amor agitando o meu coração 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 De tentar dissimular e disfarçar e esconder O que não dá mais pra ocultar E eu não quero mais calar Já que o brilho desse olhar foi traidor E entregou o que você tentou conter O que você não quis desabafar Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir Se dar e se perder e se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais é me abrir Que essa vida entre assim como se fosse o sol Desvirginando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo, rompendo, tomando, rasgando o meu corpo E então eu chorando, gostando Sofrendo, adorando, gritando Feito louco, alucinada e criança Eu quero o meu amor se derramando Não dá mais pra segurar Explode coração Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir Se dar e se perder e se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais é me abrir E que essa vida entre assim como se fosse o sol Desvirginando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo, rompendo, tomando, rasgando o meu corpo E então eu chorando, gostando Sofrendo, adorando, gritando Feito louco, alucinada e criança Eu quero o meu amor se derramando Não dá mais pra segurar Explode coração Eu quero o meu amor se derramando Eu quero o meu amor se derramando Começaria tudo outra vez Se preciso fosse meu amor A chama em meu peito ainda queima Saiba, nada foi em vão A cuba livre da coragem em minhas mãos A dama de lilás me machucando o coração Na sede de sentir seu corpo inteiro Coladinho ao meu E então eu cantaria a noite inteira Como já cantei Cantarei As coisas todas que já tive e tem e sei um dia terei A fé no que virá A alegria de poder olhar pra trás E ver que voltaria com você De novo viver nesse imenso salão Ao som desse bolero vida Vamos nós e não estamos só Veja meu bem A orquestra nos espera por favor A orquestra nos espera por favor Mais uma vez recomeçar Ao som desse bolero vida Vamos nós e não estamos só Veja meu bem A orquestra nos espera por favor Mais uma vez recomeçar Ao som desse bolero vida Ao som desse bolero vida Vamos nós e não estamos só Veja meu bem A orquestra nos espera por favor Mais uma vez recomeçar Sao da vida E aí A orquestra e a verdadeira A orquestra nos espera por favor